Ela só tem 13 anos, e solta fulasa pelos canos Ela tem uma moto, até te passa uma foto Ela namora o moço, e só troca beijinhos no rosto Quando sai com outro rapaz, safatinho, olha só Ela vira um satanás Deixa eu andar na tua moto Mas se vai na frente a você Eu sempre na caralha Deixa eu andar na tua moto Mas se vai na frente a você Eu sempre na caralha Ela começou tão cedo, andando na sua bicicleta Depois ganhando um carro, só anda de portas abertas Ela namora o moço, e só troca beijinhos no rosto Mas quando sai com outro rapaz, safatinho, olha só Ela vira um satanás Deixa eu andar na tua moto Mas se vai na frente a você Eu sempre na caralha Deixa eu andar na tua moto Mas se vai na frente a você Eu sempre na caralha E eu sempre na cara Eu sempre na caralha